Olá, galerinha! Vamos começar a receita, gente! Então, lembrar pra vocês que vai estar na descrição do vídeo tudo que eu vou usar aqui, certa quantia exata. Então, gente, estou usando 140 gramas de extrato, 4 dentes de alho já machucados, sal a gosto, estou usando também 100 ml de óleo, 4 folhas de louro e 1 kg de carne. Gente, a carne que eu estou usando, ou que vocês podem usar aí, pode ser assém, chupa molho, uma carne que não seja muito mole, entendeu? E se ela estiver com osso, é melhor ainda, fica bem mais gostoso, dá aquele sabor mais, sabe? Então, aí eu peguei todos esses ingredientes que eu falei pra vocês e misturei aí com a carne. Depois que eu misturo aí com a carne, eu vou colocar no fogo e deixo recheando. Depois que ele vai rechear, eu pego 200 ml de água e coloco na pressão por 30 minutos. Dois, 30 minutos no fogo, no meio, né? Porque tem gente aí que, às vezes, depende aí também. Então, enquanto está cozinhando lá, eu cortei um pimentão, um tomate, uma cebola e uma quantiazinha de coentro. E também vai ter o orégano. O orégano é uma colher de chá. Depois que cozinhou aí, os 30 minutos que eu cozei o meu, eu vim com o tomate, os ingredientes que eu falei, o tomate, cebola, pimentão, o coentro e o orégano. Coloco aí na panela, que ela já está cozida aí. Eu peguei, não pode mais botar na pressão, entendeu, gente? Não pode mais botar na pressão. Aí você pega e tem que estar mexendo sempre para poder não pegar no fundo aí da panela, porque ele vai assar, entendeu? Vai ficar só mesmo o óleo. Só vai ficar o óleo. Vai ficar, ele assa aí de boa depois que ele está assado, que seca aí bastante, que só fica o óleo, que o caldo resseca, entendeu? Que fica só o óleo, vocês querem dizer que já está pronto a sua carne, certo? E ela, gente, é uma delícia acompanhada com farofa de banana. Mas eu não fiz a farofa de banana, entendeu? Não fiz a farofa de banana porque eu não queria ir no mercado comprar banana. Mas depois eu vou ensinar para vocês como é que se faz a farofa de banana. Aí, ó, a gente está no ponto aí para vocês, ó. Muito boa mesmo. E o que eu fiz para acompanhar o prato foi uma salada de cenoura, macarrão e uma farofa normal aí de manteiga, entendeu? Só fiz isso mesmo. E mais ficou muito delicioso. E o pessoal que eu chamei para almoçar, meus irmãos, eles gostaram bastante. Dizem que estava uma deliciosa, delicioso, saboroso. Mas estava mesmo. E aquele cheiro, gente? Mas estava aquele cheiro aqui em casa. Que Deus me livre. Então, gente, façam aí em casa para vocês comerem e dar à família. O pessoal, com certeza, vão gostar bastante, certo? Então, até o próximo... E aí E aí